Mesma coisa pra baixo, Lárcio. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Boa, vai, boa. Pra cima dele, guerreiro. Guerreiro, moleque. Esse que é o mago novo que tá cortando. Lá em cima. Marcos. Pra cima dele, Marcos. Amassa esse cara, Marcos. Tem que ser guarda lá em cima. Esse é o Marcos. Ei, Marcos, pra cima. Aí, aí, aí. Estregou, estregou, estregou. Dá pressão, dá pressão. Dá pressão, Simpsons, dá pressão. Não tá chegando nessa perna aí, não. A base dele aí. A base dele aí. Simpsons. Cheguei pra cá, o que você faz melhor aí, pô. Olha pra cima, Marcos. Linda, Simpsons. Abraça a cabeça, Simpsons. A cabeça agora. Puxa. As duas mãos, Simpsons. É isso. Bateu, Simpsons. Ah, pô. Valeu, Marcos. Valeu, Simpsons. Aqui, ó. Levanta essa cabeça, Marcos. Você é guerreiro, pô. Valeu, Marcos. Vai ser diferente, hein. Valeu, Marcos. Levanta a cabeça, Marcos. Você é guerreiro, pô. Chegou até aí, meu irmão. Valeu, Simpsons. Valeu, Simpsons. Valeu, Simpsons. Valeu, Simpsons. Valeu, Simpsons. Valeu, Simpsons.